O destino não quis Todas as falas não foram ensaiadas, tinham de acontecer As minhas lágrimas não foram fojadas, prefiro sofrer do que nunca conhecer Deu olhar bem de perto e a força do teu beijo, esse novo perfume do teu cheiro Como eu saiba que mudou o meu velho mundo pra sempre, se eu viver outras vidas vou lembrar de você Imagina os momentos, viagem e o tempo, cria uma vida em que estou com você Me sinto lento, triste e cinzento, quando percebo que não está por aqui Mais perto eu vou estar, quando lembrar do seu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe Seremos eu e você O destino não quis A gente junto pra sempre Mas foi um privilégio Me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido De repente Mas foi suficiente Pra eu nunca esquecer Todas as risadas Todas as falas não foram ensaiadas, tinham de acontecer As minhas lágrimas não foram fojadas, prefiro sofrer do que nunca conhecer Deu olhar bem de perto e a força do teu beijo, esse novo perfume do teu cheiro Como eu saiba que mudou o meu velho mundo pra sempre, se eu viver outras vidas vou lembrar de você Imagina os momentos, viagem e o tempo, cria uma vida em que estou com você Me sinto lento, triste e cinzento, quando percebo que não está por aqui Mais perto eu vou estar, quando lembrar do seu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe Seremos eu e você Crispim Divulga O destino não quis A gente junto pra sempre Mas foi um privilégio Me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido De repente Mas foi suficiente Mas foi suficiente pra eu nunca esquecer Todas as risadas Todas as falas não foram ensaiadas, tinham de acontecer As minhas lágrimas não foram fojadas, prefiro sofrer do que nunca conhecer Deu olhar bem de perto e a força do teu beijo, esse novo perfume do teu cheiro Como eu saiba que mudou o meu velho mundo pra sempre, se eu viver outras vidas vou lembrar de você Imagina os momentos, viagem e o tempo, cria uma vida em que estou com você Me sinto lento, triste e cinzento, quando percebo que não está por aqui Mais perto eu vou estar, quando lembrar do seu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe Seremos eu e você O destino não quis A gente junto pra sempre Mas foi um privilégio Me encontrar com você Tudo aconteceu Tão rápido de repente Mas foi suficiente pra eu nunca esquecer Todas as risadas Todas as falas não foram ensaiadas, tinham de acontecer As minhas lágrimas não foram fojadas, prefiro sofrer do que nunca conhecer Deu olhar bem de perto e a força do teu beijo, esse novo perfume do teu cheiro Como eu saiba que mudou o meu velho mundo pra sempre, se eu viver outras vidas vou lembrar de você Imagina os momentos, viagem e o tempo, cria uma vida em que estou com você Me sinto lento, triste e cinzento, quando percebo que não está por aqui Mais perto eu vou estar, quando lembrar do seu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe Seremos eu e você